Boa noite para você que acompanha o Instagram do IEFSU de Minas Campos Poços de Caldas. Hoje vamos ter um bate-papo super bacana sobre o curso técnico em administração e o mercado de trabalho na área. Vamos ter a participação da professora Ana Cristina Campos Prado, que é a coordenadora do curso técnico em administração subsequente aqui do IEFSU de Minas Campos Poços de Caldas. Aproveito a oportunidade para pedir a todos para que acompanhem o IEFSU de Minas Campos Poços de Caldas nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Não deixe também de acessar o nosso portal, onde postamos todas as informações sobre o nosso instituto. É o portal.pcs.iefsudeminas.edu.br. Eu vou aproveitar aqui e apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Ana Cristina Campos Prado. Ela é contadora, ela também é formada em matemática pela Cruzeiro do Sul, especialista em gestão e controladoria pela PUC e mestre em ciências contábeis também pela PUC. A professora Ana aqui, já vou chamá-la para participar com a gente. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Podem fazer as perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, que a professora Ana vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite, professora! Oi, Daniel! Tudo bem? Olá, pessoal! Tudo joia! Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Dani? Estou super bem! Ai, que bom! E aí, animada para essa noite? Muito animada para falar do nosso curso técnico em administração, para falar do profissional de administração, né? De técnico em administração. Vamos conversar sobre isso, vamos esperar o pessoal chegar. Está chegando mais gente aí? Como é que faz? A gente pode começar. E lembrando que a live vai ficar também gravada, né? Então, quem não puder assistir agora, pode assistir depois, né? Boa Ana, para a gente começar, é importante a gente falar que o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Pós-Causos, está com vagas abertas, né? Para o curso técnico em administração subsequente. Sim. Para a gente começar nossa conversa, o que faz o técnico em administração? Ah, legal, Daniel! O técnico em administração é uma peça muito importante, assim, na sociedade. A gente pensa na organização econômica, né? Ele auxilia nas rotinas administrativas, tá? Então, arquivo, contas a pagar, contas a receber, sempre tem um espaço para o técnico em administração atuar. Na realidade, ele é um apoio para a gestão, né? Ele dá um apoio ali para o gestor. Ele é um resolvedor de problemas, né? E ele pode atuar aí, ele tem uma formação que dá para ele atuar em várias áreas. Bacana, resolvedor de problemas. Acho que todo mundo gostaria de ser, né? Um resolvedor de problemas, né? E como conseguir, né? Ser um resolvedor de problemas? Então, na realidade, o nosso curso tem essa pegada, né? Danice, é muito legal. Nós temos uma formação, nós trazemos para os nossos alunos de técnicos em administração, tanto subsequente, que é o que vai abrir agora, quanto integrado, né? Essa formação generalista. Então, nós passamos várias áreas e, através de situações reais, né? Nós temos aqui no IEF possibilidade de trazer essa questão de extensão e para trazer isso mesmo, para ele ter essa expertise e perceber e conseguir trazer uma solução em determinados problemas ali nesse sentido. Isso é uma fama nossa, né? Dos nossos alunos serem resolvedores de problemas. É um diferencial do IEF. Que bacana, muito bom. Ana, e quais as possibilidades de trabalho do técnico em administração? Em que atividades ele pode atuar? Que tipo de empresas? Sim, isso é muito legal. Bom, o técnico em administração, ele pode trabalhar em empresas públicas e privadas, tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos vários técnicos que fazem estágio na prefeitura, né? E dão apoio ali na prefeitura nas funções administrativas, aqui em postos de caudas. E também nas empresas, ele pode trabalhar na recepção, no contas a pagar financeiro, contas a pagar, contas a receber. Divulgação, nós temos aqui a formação, tem uma parte da formação, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre os módulos, né? Que ele formação, por exemplo, marketing digital, que é uma coisa que hoje as empresas precisam muito. O nosso técnico está preparado para entender, para saber fazer uma missão, visão e valores, modelagem, persona. E saber entregar a mensagem e divulgar a empresa. Isso é muito legal, né? Tem as funções relacionadas à contabilidade também, a gestão de pessoas, que a gente não pode deixar de falar, que é muito legal. Então, tem o auxílio, o apoio, né? Administrativo ali, de rotinas, né? Do dia a dia. E também é legal essa percepção, essa competência da percepção resolver problemas aí nessas áreas. Então, a empresa, comércio, indústria, e nós temos, assim, várias situações, assim, de alunos que passaram por aqui e já estão engajados, assim, no mercado de trabalho. Quase todos, né? Que bom. Bacana. Ana, e o que é legal desse curso, né? Que ele é muito voltado para o mercado de trabalho, né? E coloca o aluno em situações reais, né? Do mercado de trabalho. E isso acontece muito por conta do estágio, né? Tem um estágio obrigatório. E vocês têm percebido aí, principalmente nas mostras de estágio, a qualidade dessas atividades desenvolvidas pelos nossos alunos, né? Então, isso é muito legal, Dani. Que bom que você falou sobre isso. Porque o nosso curso, ele tem a obrigatoriedade de 120 horas de estágio. Nós não abrimos mão. Justamente porque o aluno, ele precisa ter o conhecimento do que acontece na vida real. Então, começa ali na base teórica, né? Por exemplo, vou começar a falar dos módulos já, do nosso curso subsequente, por exemplo. Então, a primeira parte, ele vai estudar a parte teórica mesmo, né? Ali ele vai estudar fundamentos de administração, por pensar como um técnico é administração. Um pouquinho sobre rotinas de direito, rotinas administrativas, a questão da comunicação social, né? Nós temos isso também, como nós nos comunicamos e como receber crítica e tudo mais. Então, isso é muito importante para que ele, quando ele vai para o estágio, ele sabe se comportar lá. Nós temos pessoas que, de repente, nunca trabalharam e aí é uma oportunidade de ele começar a ter essa experiência. E muitos alunos começam no estágio e as empresas percebem a necessidade daquele profissional ali e acabam efetivando, né? Nós temos alguns alunos em empresas grandes, em empresas pequenas e ali eles vão desenvolvendo o trabalho. E essa mostra de estágio que você falou é muito legal, né? Porque aí, depois do estágio, tem o momento da mostra de estágio, que atualmente está sendo feita virtual, mas ela é presencial e é aberta à comunidade, onde o aluno expõe o que ele aprendeu e faz a relação com a parte teórica. É bem legal mesmo. Bacana, ó, a Tainá participou aqui, ela fala o seguinte, eu amo esse curso, sou muito grata por cada professor que sempre dá o melhor. Obrigada, Ana e IEF, pela oportunidade, tanto do curso quanto pelo estágio. Muito bacana, né? Ah, que legal. Aí, tá vendo? Assim, dá um resultado extremamente positivo. São os nossos resolvedores de problemas. E o diferencial do IEF também é, assim, é muito mais que um curso técnico, né? Os alunos, eles são colocados em contato com outras oportunidades, com um mundo de possibilidades, né? Entre elas, a possibilidade de participar de projetos de pesquisa, de extensão, né? Os projetos de extensão são aqueles voltados para a comunidade. Você, atualmente, está coordenando um desses projetos, um grande projeto, que é o IEF Empreendedor, o IEF Mais Empreendedor Nacional, né? Aqui em Poços de Caldas. E o que vocês estão desenvolvendo? Os alunos do técnico e administração estão envolvidos, né? Como que está sendo esse trabalho? Então, Daniel, na realidade, o Instituto Federal como um todo, ele tem essa função de fazer a roda girar. O que é isso? Nós levamos profissionais, o objetivo é que os profissionais trabalhem, ganhem, gerem renda, comprem e as coisas aconteçam aqui na comunidade. E nós temos essa possibilidade de fazer a extensão, isso é tão legal aqui no IEF, né? E, assim, a intenção é que realmente os alunos do técnico participem. Então, como é que funciona? Hoje a gente está com esse IEF Mais Empreendedor. Ele é um programa que foi criado no Instituto Federal de forma nacional, né? E nós aqui em Poços de Caldas estamos participando, a fim de apoiar as empresas que sofreram na pandemia. As pequenas empresas que sofreram na pandemia. Então, o que a gente faz? Nós damos uma ajuda no sentido da administração financeira. Tem empresas que são analfabetos digitais, né? Não precisava disso antes, tá? Abria a portinha e tudo bem. Agora não vende mais, se não for no delivery, se não tiver Instagram, se não tiver Facebook. Então, nós estamos levando isso, esse conhecimento. E quem faz isso são os alunos, né? Imagina o quanto isso é um jogo de ganha-ganha, Dani. As empresas ganham, claro, a gente não cobra nada das empresas. A gente faz isso com o maior carinho, né? O maior cuidado. Inclusive, a gente chama de consultoria humanizada, Daniel. Porque não pode perder aquela perspectiva do cliente, né? A gente chama as empresas de cliente. A gente tem o maior cuidado, com o maior respeito. E os bolsistas que foram selecionados, hoje nós estamos em quatro bolsistas, eles ganham bolsa, né? Um apoio financeiro aí pra trabalhar. E o IEF tem isso, né? Como ele tem essa função extensionista, são muitas bolsas. As pessoas têm possibilidades de trabalhar e de ganhar também pra fazendo esses trabalhos. É muito legal. Muito bacana. Ana, e uma coisa legal também é que no IEF os alunos têm essa possibilidade de verticalização, né? Começam ali no ensino médio, né? Fazendo técnico em administração, que é um dos cursos integrados ao ensino médio. Depois ele pode fazer um curso superior. E aí, na área, a gente tem agora o bacharelado em administração. No fim. E por fim, pode fazer até uma pós também na área, né? Que a gente tem a pós lá do censo. Informação de lideranças para gestão avançada de mercado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses outros cursos aí da área de administração que o IEF oferta. Sim. Então, eu até vibrei um pouquinho, né? Porque nós tínhamos o curso de gestão comercial, né? E agora nós temos o curso de bacharelado em administração que começou agora nesse semestre, né? Inclusive, foi o curso mais concorrido do Instituto Federal do Sul de Minas. E nós estamos, assim, orgulhosos e fazendo o melhor pra esse curso e pra todos e no mais, né? E sabe o que é legal? Então, um aluno aqui, ele começa a estudar com a gente no técnico subsequente ou no integrado, por exemplo. No integrado, o pessoal chega aqui com 16 anos, né? 15 anos. Do técnico subsequente, já tem que ter a formação. Ele é um... Do ensino médio. Ele é um curso noturno. Então, o pessoal vem, né? E vai... É uma formação complementar. Ele já terminou o ensino médio. Tem pessoas que não sabem o que vai fazer na faculdade. Ó, deixa eu fazer esse um ano e meio de curso técnico pra me dar uma força aí no mercado de trabalho pra depois eu fazer a faculdade. É uma possibilidade, né? Então, é muito legal que os professores que trabalham na gestão avançada, né? Que hoje vai ser gestão empresarial, pós-graduação. No curso de administração, são os mesmos professores que trabalham no técnico, né? Então, é claro que eles têm o cuidado de direcionar o ensino de forma adequada, com funções adequadas pra cada um. Mas, assim, tem toda a possibilidade, inclusive, de participar de pesquisa, né? De jornada científica, de publicação. Porque os professores têm essa pegada, né? São professores, a maioria deles, mestres e doutores. Então, eles têm esse cuidado e essa pegada aí. E o pessoal tá ali dentro do IEF. Quem tá ali já, o pessoal tá comentando aqui, sabe como é que é. Já é uma família, né? E o pessoal continua. Entra lá no integrado. Nós temos, né? O pessoal que fez... O integrado de administração também é novo. Ele é do ano de 2020. Mas tem gente que fez técnico informática no integrado. Hoje tá terminando gestão comercial. Daqui a pouco vai fazer a pós-graduação. Tá um tempão aí no IEF. Isso é muito legal. É um diferencial nosso. Tudo bem. Com certeza, Ana. Ana, e pra gente voltar ao assunto, né? Da nossa live, que é o técnico em administração subsequente, que tá com inscrições abertas, né? Fala um pouquinho das disciplinas que o aluno vai poder ter contato durante o curso. Então, o curso técnico em administração subsequente é um ano e meio, né? Como eu já disse, ele é pra quem já terminou o ensino médio. Então, tem que ter terminado o ensino médio, tá? E aí, você vai fazer um ano e meio de curso. Ele começa no meio do semestre e vai terminar no final aí de 2022. O primeiro semestre, você vai ter aquelas disciplinas lá de fundamento de administração, que vai entender o que é um administrador, se apaixonar pela administração. Aí, nós temos uns professores ótimos nisso. A comunicação gerencial, por exemplo, rotinas administrativas. Então, aí, isso é fundamento ao aluno na administração. Em termos de contato com pessoas e tudo mais. Aí, no segundo semestre, já forma empresarial, né? No sentido de... Aí, já começa a logística, contabilidade, marketing, planilhas eletrônicas, que é muito importante. Então, nós temos laboratórios aí. Porque nós temos o curso de informática também, né? Então, nós usamos os laboratórios quando estamos de forma presencial. E no terceiro semestre, já é a pegada mais gerencial. Aí, já vem administração estratégica, gestão de projetos. Olha que legal, isso é muito legal. Administração financeira, né? Então, aí, gestão de pessoas, empreendedorismo. Tá? Então, aí, no último semestre... Então, é sequencial esse curso. Esse projeto pedagógico foi feito nesse sentido sequencial. E o aluno pode fazer estágio desde o primeiro momento, né? Do primeiro semestre que ele entra. Para concluir e pegar o título de técnico em administração, aí ele tem que fazer esses três módulos e o estágio, né? Isso é bem legal. É isso daí. O que mais que eu posso falar do curso, Daniel? A gente vai falar um pouquinho de professores, né? Eu estou com alguns aqui. Já falei de você, né? Que é mestre em ciências contábeis. Eu sou. Temos também o professor André Novaes, que ele é mestre em ciências e engenharia de materiais pela Unifal, né? Sim. O professor Ivan Figueiredo, ele tem várias especializações. Tem quatro especializações. Administração da produção de materiais, administração da qualidade, produtividade, MBA em gestão executiva de negócios. Tem a professora Maria Celene, que tem três graduações, né? Direito, administração de empresas, ciências econômicas. O professor Robson, que é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos. O professor Sérgio Pedini, que é mestre e doutor em administração. A professora Silvana, que ela tem mestrado em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Bem bacana também, né? Bem. O professor Tiago Santos, que ele é mestre e doutor em administração. Então, assim, são professores altamente qualificados, né? Podem dar esse suporte para os alunos durante todo o curso, né? Seja no desenvolvimento de projetos, no estágio. Tem TCC? Como que é a conclusão do curso? Não. O técnico em administração, não. Ele tem que participar do estágio e fazer a apresentação na mostra de estágio. Que é uma espécie de um TCC, né? Mas é bem tranquilo. A gente tá lá, dá o suporte, tudo que ele precisa, né? Faz a apresentação e conta o que aconteceu no estágio. Basicamente é isso. E é um momento bem legal, né? Porque ele vai evidenciar o que ele aprendeu e dar valor ali no que ele aprendeu. Então, é uma situação bem legal de se fazer. Então, os professores, eles são engajados, né? Eles participam e se envolvem com os alunos no sentido do crescimento de cada um. Então, a gente vibra e a gente participa do que acontece na evolução de cada aluno ali que tá cursando com a gente, né? É isso aí. Ana, e o importante é a gente dizer que é um curso presencial, né? Presencial. E por conta da pandemia, as atividades estão ocorrendo de maneira remotas, né? Mas que o IEF não parou, né? Durante toda a pandemia, as atividades continuaram acontecendo. Como que tem sido essas aulas? Então, na realidade, nós somos modelo, né, Daniel? Isso é muito importante falar. Eu lembro que a pandemia, dia 13, dia 17, dia 13 foi numa sexta-feira, dia 17, nós já estávamos preparados para atender todos os alunos de forma online. E foi tão interessante. É, assim... 17 de março de 2020. 2020, 2020. Então, eu percebi que as escolas particulares não conseguiram e nós conseguimos. E foi interessante que a diretoria do Instituto Federal, ela procurou cada aluno para ver se tinha algum problema com conectividade, com equipamento e providenciou para todos esses alunos. Então, o lema era, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E nós tivemos a oportunidade... Eu só disse, ah, não é um curso... Agora nós estamos em pandemia e nós estamos de forma remota. Mas não é um curso EAD, porque nós estamos ali de forma síncrona, que a gente chama. É uma palavra nova, né? Síncrona. Quer dizer, do jeito que eu estou aqui com você, no momento das aulas, nós estamos com os alunos assim também. E aí a gente troca experiência, tudo, né? Infelizmente, não é exatamente o presencial que nós gostaríamos, mas nós não deixamos a bola cair. E se alguém está sem material, se alguém... Equipamento, se alguém está sem internet, o IEF tem esse... Recursos para ajudar esses alunos, né? Inclusive, com outros recursos também do técnico, com relação à alimentação também. São programas muito interessantes que a nossa instituição faz, né, Daniel? Que é interessante de falar, né? Que dá todo esse apoio. Assistência estudantil e pedagógica, ela é muito atuante, né? Nós temos, inclusive, um setor, né? Que é a Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica, né? A CEPAI. Que dá todo o suporte, né? Aos alunos com pedagogas, psicólogas, assistente social. E, Ana, esse curso, ele é noturno. A gente não vê a hora, né? De poder estar presencialmente, né? Todos reunidos. Sentindo o friozinho lá do IEF, né? Na Zona Sul. Essa parte, eu acho que não. É muito frio. Não, mas é bom. Eu quero estar presente, sim. Então, ele é presencial, né? De segunda a sexta. Das sete às dez e meia. E todos os dias da noite. Na realidade, nós conseguimos organizar esse programa para conseguir dar uma folguinha durante a semana para os alunos. Aí, tem dias, aqui são algumas aulas que são EAD que a gente consegue dar uma folga no meio da semana para eles ou na sexta-feira. Nós organizamos aí nesse sentido. E tem lanche lá, né? Para os alunos do técnico subsequente. Quem já estudou no IEF sabe que é uma delícia. É muito legal isso daí. Tem esse apoio. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os finais. Tanto para os alunos do integrado de manhã e para a galera da noite também tem um lanchinho lá, né? Para o técnico só. Para o superior, não. E é isso, né? Bom, eu acho que a gente pode reforçar, então, aí fazer esse convite, né? Para os interessados virem fazer o curso técnico em administração subsequente. Está com inscrições abertas. Então, qual é o convite que você deixa aí para os interessados? Então, eu acho, Daniel, que há uma oportunidade muito legal para as pessoas, né? Então, assim, é um momento que as pessoas... A gente sabe que a gente cresce profissionalmente e pessoalmente também através do estudo, da profissionalização, né? Então, esse curso é para quem, olha, eu terminei o ensino médio, não sei o que eu vou fazer e vou dar um tempinho, né? Então, vem fazer o curso subsequente no IEF. Porque o que acontece aí nesse momento? Você está aprendendo... Tudo que eu falei são coisas que você vai usar em todas as profissões, né? Por exemplo, divulgar, vender, né? Contar, se comunicar, saber questão de legislação. São em todas as profissões. Na área da saúde, na educação e tal. Então, isso é muito importante para a vida. Então, eu acredito que seja um curso que todo mundo tinha que fazer, né? A gente fala muito sobre isso. Então, esse perfil é legal para o pessoal que acabou de sair do ensino médio. Agora, tem uma galera aí, Daniel, que faz muito tempo que parou de estudar. Fala assim, ah, o que eu vou fazer e tal. Então, é uma oportunidade. A gente acolhe essas pessoas com carinho. Porque fala, nossa, parece que eu não vou conseguir. Porque faz tempo que eu não estudo. E tem algumas pessoas assim, subsequentes. Tem esse perfil. Pessoas que trabalham e querem, né? Conseguir uma situação melhor no trabalho e tudo mais. É bem-vindo também. É uma oportunidade. Terminou o ensino médio há um tempo. Faz, depois já engata no administração, bacharelado. Vambora, né, Daniel? É isso daí. E, assim, é um curso muito legal. Todos são bem-vindos aí no IEF. Bacana, Ana. Muito obrigado, viu? Pela tua participação aqui conosco. Por essas informações tão preciosas, né? E deixar, então, aí o convite a todos que estão nos assistindo, né? Venham fazer o curso técnico na administração aqui no IEF. As inscrições estão abertas até o dia... Até o dia 17. É o dia 14. É o dia 14. Ai, dia 14? Isso. Nossa, eu vi errado. Olha, eu já ia falar que era dia 17, dia 14. Já é quarta-feira que vem. Então, né, entrem lá no nosso portal. O link tá na nossa bio. E o portal .pcs.ifsudminas.edu.br. Lá tem o banner com todas as informações, o edital, o link para inscrições. Então, não percam essa oportunidade. E a seleção vai ser por sorteio. Vai ser por sorteio, dessa vez, né? Então, isso é legal. Então, é isso daí. Vem para o IEF. Daniel, obrigado pela oportunidade, né? De falar sobre esse curso, que é muito legal. A gente não pode reforçar que eu tenho... Esses dias a Adriana veio conversar. Outras pessoas, outras empresas... A Adriana da Prefeitura conversou comigo e falou assim... Eu gosto de seus alunos porque eles são resolvedores de problemas. Isso é tão gratificante para nós. Porque nós pregamos isso, né? A humildade de escutar e de tentar resolver aquelas questões. De levar sabedoria, de levar facilidade. E assim, a palavra é assertividade. Os nossos alunos têm essa pegada. Nós pregamos muito isso, todos os professores. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre isso também. E vamos fazer mais. Gostei de fazer live aqui. Gostei muito, viu? Ana, minha amiga, né, pessoal? Então, eu fico muito feliz de fazer essa live com você. Obrigado a todos que participaram. Vi aqui comentário da Cidinha Pepino, do Tiago Caproni. Deixa eu ver quem tá online aqui. A Paula e Miriane. A Ana, Andréia Moniz Mafra. Da Inácio Xavier. Muito bacana. Muito obrigado, gente, pela participação. Tem pergunta aí, não? Tá tudo certinho? Oi? Tem pergunta aí, não? Não? Tá tudo certinho. Ah, tá tudo bem. Só beijinho. O pessoal entendeu tudo. Foi muito bem, cara. Ah, que ótimo. Obrigada, Aninha. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem pro IEF. Vem pro IEF. Ensino gratuito e de qualidade. É aqui. Exatamente. Tchau, gente. Vem pro IEF. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.